Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um joguinho que eu tenho aqui na minha coleção, que é o SuperCrispiter 2 Turbo HD Mix. Com essa onda aí dos Chrispiter 5, dessa briga toda aí que vai sair só para o Play 4, os fanboys estão aí todos se achando, né? E aí a gente vai fazer uma prévia aqui do joguinho que levou, ó, Clássico Arcade, mas eu não vou lembrar disso, né? Ó, na live antiga, eu vou fazer outra porque eu não lembro da senha. Zé Badin X360, tá jogando X360, tá? E eu não sou fanboy da Microsoft não, cara, eu tô só chateado com os fanboys porque o jogo vai sair para PC também no mesmo dia, bem mais barato e tá feio. Vamos jogar com o Clássico Ryu, né? Ryuzão nervoso. Deixa eu marcar. Ah, sim! Adulgen! Ixi, mas tem que eu não jogue? Ah, tá aqui. Ó, filho de uma xuxa. Ó, como eu falei pra vocês, eu não sou fanboy de vídeo nenhum nenhum, né? Eu não sou fanboy de jeito nenhum. Eu tô totalmente empatidado. E mesmo que eu tô jogando na Xbox 360, eu falo pra vocês, porque eu tô jogando X360 pra jogar jogo de luta, na minha opinião, é o pior, velho. Pra jogar jogo de luta, ele tem controle de play. Adulgen! 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 Joguei muitos no fliperama, cara. Nossa, eu não saí do fliperama. Tô tentando jogar no digital, mas pelo amor de Deus, né? É muito diferente, cara. Cara, eu joguei muito esse jogo, quando eu tinha o Super Nintendo, o 2, né? Seu Street Fighter 2. Ah, vou dar um Roryuga. Não! Não apareceu no Roryuga. Antigamente, quando eu me jogava Ficarela, matar o cara no Roryuga era humilhação. Que ideiação! A gente falava pro cara assim, ó, vou matar você no Roryuga. Não, vai nada, vai nada! E aí... Ah, barata. Boa série de fliperama, hein? Vamo lá! Xuling! A música tá junto! Tem música que vira... Olha, ela tem magia agora. Ela não tinha a primeira Xuling que tinha. Aprendeu com o Roryuga. É a posição que ela fica aqui. Olha os combos, olha os combos, olha os hits. Ah! Vou perder não. Não, vou perder, falou! NOOOOO! Você perdeu! Você perdeu! Acorda! Ah, pela ação! Está jogando! Está jogando. Vou jogar... Ó! Não! É verdade! Agora tem esquemiro! Ah! Está jogando! Está jogando! Vou perder pra Xuling! NÃO! NÃO! Socorro! Nossa, essa abertura dela aí valeu! Você perde! Poxa! Cadê o controle arcade? 9... 8... 7... 6... 4... 3... Hadouken! Mas agora eu não vou pegar ele não. Vou pegar o... Blanca! Olha o Blanca cinzento! China! China! Round 1! Fight! Piu! Caramba! Jogo marrom! Pooking! 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 Sem serámini! Eu nem vasco. Oh! Você serámini! Ver em minhas armas! No final! Ver em minhas armas! Ver em minhas armas! Ver em minhas armas são dançadas! A cortar não bearing em minhas armas! Ver em minhas illegalidades de ch aids! Vou perder aí, né? Filhinho monstro! Ah, empatou, né? Se ela levantar, eu me mato. Ah, meu Deus! Não sei o que a filhinha agora. Não, minha filha! Ouro louco, meu! Nossa, é que eu não jogo nada, 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 nada! Só acho que o Disfighter 2 clássico aqui, eu vou botar. Era bom no Disfighter 2, realmente ficou um lixo. Se ela tá perdendo, agora é um lixo, mano. Ae, caramba! Nós vamos no final round! Final round! Ae! 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 Perfect, caramba! Ae! Vai! Perfect! Ae! Não falou Perfect? Fíe! Fíco de uma! Vocês viram o que eu use! Opa! Em casa! Round 1! Ó! Blanca Hulk! Blanca é só assim, mano! Só na base da bolinha! Uh! 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 Um salve para o meu camarada lá! Ah, lembrei de pincel, eu sou muito! Para com a plaga! Que louco! O brasileiro! Na época que foi esse jogo, os caras não tinham visitado o Brasil ainda, não sabiam que nem que eram os brasileiros, tá ligado? Aí falavam assim, ah, os brasileiros são monstros, mano! Aí fizeram o bando, tá ligado? É uma explicação, velho! Opa! O final de pincel! Ah, não é, o pincel encheu depois, né? Meu, eu queria fazer um jogo, um para os caras, os braços... Como é que os caras sonaram? Eu ouvi falar que os caras são muito estranho, velho! Vamos para o Brasil! Vamos para a explicação! Rápido 1! Fala! Não! Olha, bicho! Esse índio aí é um capeta! Não, eu vou buscar... Vou pegar... Se eu perder, vou pegar o Zangué! Para vocês verem o que a gente jogava, quem é que acontece dos fighters da velha guarda, não veio a hora que saiu o nome dos fighters, eu acredito que a exclusividade do jogo vai ser por um ano também, não se empolga em achar que é um jogo exclusivo, porque o jogo é da Capcom, não é da Sony, Enfim, tanto como o Resident 0 era exclusivo do Gamecube, não saiu agora o remédio, ele está me apelando a porra, velho, olha, folgado e mal ainda, agora eles vão ser VIP para ele, 9 Aqui ó, fez o pesado irmão, Mexico Round 1, fight! Ei, você bateu na blanca mano? Você bateu na blanca? Não, vem cá, você bateu na blanca? Esconde índio, filha da p*** Índio rosa Índio mola Tá bem? Vou pegar no pilão, velho Ah, outra coisa, esse jogo aqui, em homenagem ao Cabeça, meu grande amigo Cabeça, que revolucionou a jogatina dos fighters, no dia que ele chegou lá e fez isso aqui ó NÃO! Vamos ver se eu vou dar um pilão pra você Pô mano, deixa com esse pilão, cara Vem pertinho de mim, vem, pertinho de mim, vem Ae ó, o dia que o Cabeça fez isso aqui no clipe-rama, neguinho, só faltou empartar lá, porque é o seguinte, era só a máquina que faz isso ai, não precisa vermos um gap Perdi, mas, pariu em homenagem ao Cabeça 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Fica com Deus!